Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje. Então gente, quando eu era mais nova, morava com os meus pais, o sábado era o dia da faxina. Aí meu pai batia na minha porta 8 horas da manhã e dizia, Flaviane já é meio dia. Então eu já sabia que eu precisava levantar pra faxinar. E eu peguei um ranço disso, de faxinar no sábado. Então eu geralmente começo a limpeza aqui da minha casa na quinta-feira. Eu faço aquela limpeza mais pesada, que eu escovo o chão, que eu lavo o box do banheiro, que eu escovo o banheiro por dentro. Então geralmente eu faço isso na quinta-feira. Pra quê? Pra chegar na sexta mais tranquilo, só fazer a organização básica do dia e no final de semana ser mais fácil de poder manter a casa. No final de semana eu gosto de estar mais parada, não fazer aquela faxinão, só realmente as coisas do dia a dia, como lavar louça, arrumar cama e passar um aspirador na casa. Porque é um hábito que eu criei pra justamente não deixar pra fazer tudo só no sábado ou tudo só na sexta-feira. Eu gosto de ir adiantando aí o trabalho aqui de cá. Então eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, né, do que eu vou fazer. E como vocês já podem notar, reparar como eu já disse pra vocês, o cachorro já está latindo. O cachorro não é meu, gente, o cachorro do vizinho. E ele late o dia todo. Então teremos aí como sinfonia dos nossos vizinhos, o cachorro latindo. Bom, a gente agora vai preparar meu cafezinho e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Até! Tchau! 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 O que eu mostrei pra vocês é que eu tô preparando meu cafezinho. O café tá pronto. Aqui é uma fatia de queijo com dois ovos. Adoro comer ovo pela manhã. Às vezes como mexido, outras vezes eu como dessa forma que fica muito gostoso. E eu estou aqui com os meus companheiros. Ali tem um, lá tem o outro. Tem bastante sol que eu não consigo mostrar bem pra vocês, mas depois eu vou mostrar bem eles pra vocês. Então agora a gente vou tomar o meu cafezinho. Oi gente, vocês piscaram? Eu já tô aqui de banho tomado, com batonzinho, arrumada. Por quê? Porque a minha prima tá vindo aqui. Ela já me avisou que tá saindo de casa agora. Ela é da outra cidade. E como elas estão em quarentena também, então a gente vai se encontrar, né? Porque a gente tá muito tempo sem se ver. Já são aí cinco meses sem se ver. E eu tô me sentindo muito abandonada aqui. Então ela tá vindo aqui me ver. E eu tive que aprontar tudo muito rápido, arrumar a casa. Eu já amassei um pão. Não sei se vai dar tempo de assar até a hora delas chegarem. E eu vou fazer um bolo agora. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o bolo. Mas enquanto isso, eu tô gravando aí, gente. Pra vocês, no decorrer aí das coisas que estão acontecendo, eu vou gravando pra vocês. Pra vocês verem que às vezes fica bem agitada. Às vezes eu não consigo nem pegar o celular. Mas tudo bem. A casa tá toda arrumadinha, gente. Tá linda, perfeita, perfumada do jeito que eu gosto. Tá? Então agora eu vou fazer um bolinho de fubá. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Tchau. 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 Gente, olha só que lindo que tá meu pão. Vou conseguir assar assim, pra poder tomar café com elas. Cresceu muito. Eu tenho um truque pra ele crescer bem rápido. Claro que hoje já tá um dia bem quente, né? Aqui tá bem calor. Mas eu tenho um truquezinho, vou mostrar pra vocês. Mas eu vou vir aqui com um vídeo só com a receita desse pão. Esse pão faz muito sucesso lá no Instagram. Muitas meninas conseguiram fazer minha receita, ficam apaixonadas. Então hoje não dá um pão tão bonitinho assim, mas cresceu muito. Então depois do bolo eu já vou colocar o pãozinho pra assar. E aí eu mostro pra vocês, quando ele estiver pronto, pra vocês verem como fica bonito o meu pão. E fica gostoso. E é uma receita muito prática. É uma receita que eu faço desde que eu tinha 12 anos de idade. Então o pão é minha especialidade, na verdade. Então quando ficar pronto, eu mostro pra vocês. Já tá lá no forno. Tô dando uma ajeitada aqui na pia que eu fiz o bolo. E é isso, meu povo. Depois eu volto pra mostrar mais. Gente, bolinho que eu fiz foi esse aqui. A gente já tomou café, minha visita já veio, já foi embora. E esse aqui é o pãozinho. Olha que lindo que ficou, gente. Ele ficou super macio. Muito bom. O bolo então ficou perfeito, bem amarelinho. Agora eu vou dar uma geral aqui na cozinha. Vou lavar essa loucinha aqui que a gente toma café. Eu vou dar uma organizada por aqui. Vou mostrando pra vocês. E depois eu quero mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei. Ai, tô muito apaixonada. Por cada coisinha que minha prima me trouxe. Que eu fiquei, sério, de verdade, muito apaixonada. Então agora eu vou lavar a louça. E depois eu volto pra mostrar pra vocês, então, os presentes que eu ganhei. Prontinho, gente. Lavei a louça. Vou deixar no escorredor porque eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês aí os presentes que eu ganhei. Tá? Então vou mostrar pra vocês agora. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei da minha prima. Que eu fiquei muito feliz. Primeiro pelo carinho, por ela ter vindo até aqui. Então, prima, eu sei que tu vai ver esse vídeo. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz por vocês terem vindo aqui. Eu me senti muito especial por vocês terem vindo lá de gravataí aqui. E principalmente por ter matado a saudade, né? É tão bom. A gente tem muito ainda que conversar. Então vocês precisam vir me fazer mais visitas. Prometo que também eu vou ir visitar vocês, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei. Que eu fiquei muito, muito, muito feliz. E é tão bom a gente ser mimada, né? É tão gostoso isso. Então agora eu vou mostrar pra vocês. Pra começar, eu vou mostrar pra vocês esse caixa de banana, gente. Olha só. Maravilhoso que elas me trouxeram. São bananas orgânicas. É lá de fora. Lá de Três Cachoeiras. Pertinho de Torres. E eu tô apaixonada, né? Porque eu nem gosto de banana e banana orgânica. Então lá de fora é maravilhoso. Então já começa assim, ó. Um presente muito gostoso. É... Bom. Depois desse presente, eu também tinha um vasinho de flor aqui. Que ele estava sem flores. E aí a minha prima me trouxe. As suculentas. Mas, gente, olha só. Eu tinha esse vasinho e ela colocou todos os suculentos aqui pra mim. Porque ela tem muita suculenta. Ela gosta muito. Pra mim é uma experiência nova, como eu disse pra vocês. Aliás, eu nunca disse, né? Então é meu segundo vídeo. Então deixa eu dizer. Eu não tenho plantas aqui em casa. Todo mundo fala que eu devo ter plantas. Não é uma coisa que eu cresci. A minha mãe nunca teve plantas. Então eu acho que é uma coisa da gente, né? E eu não tive esse convívio com plantas. Nem nada. Então agora eu vou ter que aprender a ter plantas. Uma porque vocês me cobram muito de ter plantas aqui em casa. Então essa é a primeira, gente. Olha. A primeira real oficial, né? Por que que tinha antes aqui? Ela morreu porque ela não era uma planta de dentro de casa. Eu tinha uma antes aqui. Mas essa aqui vai ficar tranquila aqui. Ó. Olha só que linda. Olha o vasinho que lindo. Eu ainda não decidi onde deixar. Mas por enquanto ele tá aqui na minha prateleira. Vamos ver onde é que eu vou botar, tá? Outra coisa muito legal que ela me trouxe. E que eu também não tinha. São essas almofadas que ela mesma fez. Ó. Pra eu comprar só as capinhas, gente. Porque comprar almofada já é muito caro, né? Então como ela faz... Ela fez pra mim... E tem várias aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela disse que pra mim encher minha cama de almofada. Olha só. Então agora eu vou comprar as capas de almofada. Então aqui tem. Aqui também tem. Aqui tem mais. Olha só. Vou tirar todos aqui pra mostrar pra vocês. E aqui tem mais uma. São quatro. E eu quero comprar umas almofadas... É... Umas capinhas, né? Bem legais pra colocar. Uma coisa que eu acho lindo. Eu queria muito aqui pra casa. Esse espelho. Que eu acho que é o espelho Adnê, né, gente? Me corrijam se eu estiver errada. Porque eu não sei o nome direito. Mas ela trouxe aqui pra mim. E eu estou apaixonada. Eu só ainda não sei onde eu vou colocar. É na sala. Ó. Eu não vou assim refletir ele em mim. E eu tô aqui amando. Né? Amando de verdade. Então, é... Com aquela cinta, sabe, gente? E eu vou colocar, acho que na sala. Não sei. Ou no banheiro. Ainda não escolhi o lugar. Mas assim que eu colocar ele, eu venho mostrar pra vocês. E além do espelho, né? Adnê. Ela também trouxe pra mim um tapete pra me colocar na sala. E é um tapete muito bom. Porque a gente pode lavar ele na máquina. Ó. Eu não... Gente, eu não gosto muito de tapete muito grande. Assim. Porque eu tenho gatos. E os gatos, eles soltam muito peso. Mas aí é um tapete muito grande que eu precisava tirar pra rua. Coisa pra lavar muito difícil. Aí ela me falou desses... Desse tapetinho aqui. E eu achei muito legal. Olha só. Ele é muito lindo. Falou que é pra eu botar na sala lá e mostrar pra vocês como vai ficar. E também, gente. Olha só. Tudo que eu queria. É um kit de utensílios de bambu. Olha que legal. Eu não tinha ainda. Vou colocar aqui de decoração na minha cozinha. Tô amando. Então é isso, gente. Eu ganhei vários mimos hoje. Várias coisinhas. Que eu fiquei muito, muito feliz. Prima, quero te agradecer mais uma vez. O nome dela é Lisiane, tá? Estou te chamando de prima? Prima, né? Queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela visita de vocês. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelos presentes. Eu fiquei muito feliz. De verdade. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do meu canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Beijo!